Item de número 29, processos número 4850000-2371-2068 e 4850000-4705-2092 Progação das concessões das usinas hidrelétricas Dona Rita, Nil, Cajuru, Camargos, Gafanhoto, Itutinga, Juazal, Marmelos, Martins, Paciência, Petit, Piau, Poquins, Salto Grande, Sumidouro, Três Marias, Tronqueiras e Volta Grande. Aqui vocês viram porque eu não pedi para chamar todos ao mesmo tempo, todos os itens. Cada um tem uma diferençazinha em relação ao outro. Aqui, o que diferencia é a UHA Dona Rita, que está otorgada a CEMIGGT por transferência, mas não faz parte daquele contrato de concessão. Daí porque, passo para o dispositivo, diante do exposto que eu quando processo aí, dos processos aí listados, voto pelo encaminhamento à MME, da solicitação de prorrogação da concessão de todas as usinas, inclusive a Dona Rita, mas que deverá ser incorporada ao contrato de concessão, ou seja, a recomendação é que no novo contrato de concessão seja incorporada à usina Dona Rita, que ela foi otorgada por uma resolução, se eu não me engano, não é? Ela foi utilizada, ela era utilizada para a CEMIGG e o recolhimento. Ok. Então vai fazer parte do mesmo contrato de concessão se o ministério assim julgar pertinente. É o voto. Em discussão? Espera, não entendi. Quer dizer, a CEMIGG já pediu para a prorrogação dessas concessões. Isso. Só que nesse e-mail aí tinha uma que não era, não era. Foi transferida para ela recentemente, com a resolução nossa, e está recomendando incorporada no mesmo contrato. Ok. Em votação? E voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator de Turintã decidiu por solicitar a prorrogação dos prazos de concessões das hidrelétricas Dona Rita, que deveria ser incorporada a esse contrato, Anilca, Juruca, Marga, Fanhoto, Itutinha, Joaçal, Marmelos, Martins, Paciense, Petip, Ialpoquim, Santo Grande, Sumidouro, Três Marias, Tronqueira e Volta Grande, requerida pela CEMIGG, geração e transmissão. Obrigado.